Como é maravilhoso se conectar com você! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E a mensagem que eu trago hoje é de Kurchiniday e ela diz o seguinte, estamos nos aproximando rapidamente da mudança que os pleiadianos dizem ser a maior transferência energética já ocorrida durante a nossa atual transição na Terra. Este acontecimento está destinado a acontecer na época do ano novo, nas próximas semanas, levando-o até 2022. Começaremos a experimentar uma aceleração da intensidade da luz, um pulso vibracional expansivo interagindo através de nossos corações durante novembro e dezembro. Na época do ano novo, entraremos neste período vibracional onde ocorre uma divisão energética multidimensional. É aqui que aqueles de nós em um caminho consciente serão lançados em uma rede de consciência superior. Um espaço de realidade alternativa que se reabrirá na Terra, como uma porta sendo ancorada aberta. Esses espaços alternativos sempre existiram. Esta é a primeira vez que nos envolveremos conscientemente neste estado de realidade multidimensional superior alternativo. Você está pronto para isso? Esses espaços o levarão a um estado estabilizado com uma consciência de luz projetada para ancorá-lo mais completamente dentro do seu coração. Esta cisão sempre esteve destinada a acontecer nesta conjuntura. Precisamos nos preparar energeticamente para este evento. Os pleiadianos estão nos dando algumas transmissões incríveis ao longo de novembro e dezembro para prepará-los energeticamente. Estou muito animada e extremamente grata por tudo que está sendo concedido a nós neste momento. Vamos todos abrir nossa consciência e nossos corações e permitir que essas transformações sagradas se construam dentro de nós para os nossos próximos passos de desdobramento. Amor e bênçãos, Christine. E para finalizar este vídeo, eu trago a mensagem dos pleiadianos que diz o seguinte. Amados, nós os saudamos. Conforme você se aproxima do final deste ano, uma série de véus começará a se levantar. Eles começam a revelar a verdade a você em outro nível. E isso é parte do seu destino em movimento. À medida em que revelações e bênçãos estão sendo devolvidas a você, trazendo a compreensão e alinhamento mais elevados de seus próprios componentes divinos únicos, o chamado é acelerar para estes momentos sagrados de sua constituição e reivindicar sua herança. Tudo está sob controle, enquanto você dá mais um passo à frente, criando blocos de construção multidimensionais dentro de seu coração. Conforme você se aproxima de completar o ciclo deste ano, há ondas de energia fluida que carregam poderosas forças de luz que estão entrando na Terra. Essas forças da luz são projetadas para se expandir e aumentar durante os meses de outubro novembro e dezembro, criando uma mudança dentro da frequência magnética do núcleo magnético da Terra e gerando uma ressonância de luz mais elevada para emanar, pulsar do núcleo magnético para fora através do plano terrestre. Um padrão energético de fluido expandido está surgindo do núcleo magnético na forma de uma espiral de luz em expansão. Uma mudança elétrica está se ativando dentro do núcleo magnético da Terra, criando aberturas, formando uma série de novos vórtices por todo o planeta. Este não é um novo ambiente que está sendo forjado. Essas estruturas multidimensionais sempre existiram ao longo de todos os tempos. Esses acontecimentos são uma ressurreição da consciência de frequência de luz pura surgindo na Terra. Eles tomam a forma de padrões geométricos sagrados com o propósito designado de criar aberturas para mudar suas conexões conscientes com o elemento divino da verdade. Essas formas estão interagindo dentro do seu campo energético. Células do coração e cérebro criando alguma desorientação em sua experiência de realidade do dia a dia. Deixar ir dentro do seu coração em momentos conscientes os apoia para se ajustar fisicamente, energeticamente e emocionalmente por meio da mudança multidimensional da paisagem da Terra. A rotação da Terra está mudando e causando um fortalecimento de um alinhamento mais direto e aliança com o Sol. Este acontecimento também está criando uma desorientação adicional em seus sistemas. Este é o momento de deixar ir e criar momentos de foco dentro do seu coração para compensar este sentimento de confusão dentro da mente do ego. Você está navegando em um território desconhecido, mas que pode levar sua mente humana a uma sensação de caos e de estar fora do controle. A teia do pacto está ajudando você em todo o processo de transição. E essa teia está interagindo diretamente dentro do núcleo magnético, criando um fluxo de luz em espiral que se move do núcleo interno para fora e através do planeta. A luz em espiral expande sua forma à medida que flui, aprofundando o potencial multidimensional à medida que também interage com as células do seu coração. Simultaneamente, a ativação dentro de seu transmissor de corações está atualizando e realinhando seus sistemas energéticos em uma ressonância energética superior mais expansiva em todo o seu campo energético e sistemas em seu corpo físico. Esse processo de transformação é projetado para prepará-los para esta reinicialização energética completa que ocorrerá em seu planeta enquanto vocês se movem para o período de tempo de 2022. O destino coletivo daqueles de vocês ativamente em um caminho inconsciente contribuirá para o desenvolvimento da Terra. Você vai desempenhar um papel importante durante este tempo de transmissão na Terra. Este é um momento chave e crucial para todos vocês e desejamos reconhecer o poder e a presença em seus caminhos coletivos e individuais criam no plano. Conforme você escolhe ativamente se desenvolver mais profundamente em seu coração multidimensional, sua frequência única de luz pode se expandir e interagir naturalmente dentro da estrutura energética da Terra. Você individualmente apoia o equilíbrio da luz no planeta. Este processo de retorno é a realidade além da ilusão. É um aspecto importante de seu destino em movimento. As revelações estão prestes a ser concedidas a vocês, alinhando-o a uma compreensão e alinhamento mais elevadas em seus próprios componentes divinos únicos. Chegou a hora de você começar os preparativos para essas mudanças futuras. Você deve colocar em movimento uma atenção profundamente focada, permitindo uma união mais profunda dentro do espaço do seu coração. Conforme você se engaja em seu coração, há uma recalibração multidimensional natural que começa a ocorrer. Tudo que é necessário para esta mudança é você escolher momentos para alinhar sua consciência dentro do espaço do seu coração. E ao trazer um foco consciente para o seu coração, uma arena energética superior se abrirá naturalmente. como uma porta se abrindo, dando-lhe acesso a outro elemento do seu eu superior que sempre existiu no seu coração. E essa abertura permitirá que vocês fiquem abrigados, ancorados em sua estrutura multidimensional do coração. Você será levado a um processo de autorrealização dentro do seu coração. E você ficará alinhado com as frequências do lar. E na verdade, você nunca foi separado da consciência de vida de Deus. O aspecto sagrado do eu tem sido uma presença constante em sua vida. E conforme você se alinha conscientemente com seu coração, você retorna a essa expressão superior de si mesmo. Você tem o potencial de ancorar e ativar esse componente superior de seu eu superior em sua vida cotidiana. E você pode mudar suas experiências a qualquer momento, simplesmente movendo o foco da mente do ego para o coração. E cada vez que você escolhe ir além da ilusão, através do seu coração, cada célula do seu corpo acelera em um processo de transformação. A ilusão do drama da terceira dimensão que está acontecendo em seu planeta está passando por uma ampliação constante. A luz do pacto está continuamente se expandindo e as espirais de luz estão se acelerando em todo o planeta. Queremos guiá-lo para testemunhar conscientemente o drama em sua vida e comunidade. Você não precisa se tornar parte desse drama. Em seguida, mova conscientemente sua consciência além dessa ilusão para um espaço de consciência superior. Você consegue isso, transferindo sua consciência para o seu peito físico, que está no centro de seu coração energético. Seu coração é o caminho para a estabilização, movendo-o para a paz e um alinhamento com o conhecimento por meio da comunhão com essa essência do seu eu superior. Há muito a ser revelado à medida em que você desenvolve uma conexão por meio da comunhão com os outros seres humanos. Cada um de vocês carrega um aspecto sagrado único da luz de Deus. Um não mais do que o outro. Sua luz individual contribui para completar o todo e neste momento você está sendo solicitado a fazer essa comunhão se manifestar entre você e os outros através de uma conexão de corações. Essa comunhão é o destino. Uma visão sagrada de trazer à tona a manifestação de sua unidade coletiva através das frequências do coração individuais. Você precisa aceitar como sua frequência divina individual afeta a Terra. Coletivamente, seus corações mantêm um equilíbrio funcional de luz para o planeta e com a formação desta comunhão se desdobra, você forma uma comunhão de poder, de luz, sem paralelo em seu significado para a plena transição e transformação da consciência da Terra. Esse processo de alinhamento envolve duas ou mais pessoas se unindo com a energia coletiva do coração. A Sagrada Fusão forma uma alta sinergia de luz através do elemento de comunhão. E através dessa comunhão, você cria mudanças profundas na consciência do planeta, pois uma frequência pura nasce da ação da comunhão. Consciente. Essa ação de conexão é o próximo passo no plano para o reequilíbrio da consciência de luz na Terra e, simultaneamente, à medida em que o processo de comunhão se desenvolve dentro de você, o centro telepático em seu cérebro passa por um processo metamórfico. O centro telepático torna-se ligado à medida em que as células são recalibradas dimensionalmente, capacitando você a formar um alinhamento consciente e expandindo com a consciência do reino superior. Você precisa da ativação de seu centro telepático para receber e se envolver com o resto da comunidade universal. A comunhão telepática é a única maneira pela qual o resto do nosso universo se comunica. Este é o seu momento de cumprir aspectos de sua missão de desenvolver relacionamentos com grupos alternativos de força vital que existem em seu universo residente. Ao desenvolver novamente suas habilidades telepáticas, você notará como o seu relacionamento nos reinos espirituais florescerá. E você habilita a receber uma transmissão mais profunda de luz de seus grupos espirituais dentro da comunhão telepática e consegue desempenhar um papel mais pleno no coletivo da consciência de Deus do qual você faz parte. Há uma série de palavras sagradas que iremos fornecer a vocês agora para apoiar alinhamentos rápidos que ocorrerão dentro do espaço do seu próprio coração. Quando você coloca essas palavras no espaço do seu coração, você traz sua frequência única para as células do seu coração, como uma chave para uma porta. E essas palavras abrem um acesso multidimensional às células do seu coração. As células do seu coração reconhecem a frequência única que você cria à medida em que coloca essas palavras na arena do seu coração. E para iniciarmos esse processo, coloque as palmas das mãos em toda a área do seu peito. Traga sua atenção para onde você sente o calor ou a pressão das mãos em seu peito. Faça uma respiração consciente. Essa é uma respiração onde você respira pela boca e exala pela boca. Coloque essa respiração como um vento suave dentro do espaço. O terceiro passo, espere até observar ou sentir uma abertura em seu coração. O seu coração está respondendo à sua respiração. Portanto, utilize a respiração consciente quantas vezes você sentir. Agora, mantenha a sua consciência dentro do seu coração enquanto você coloca as palavras que estão descritas nesse vídeo, nesse espaço que você vai falar agora. As palavras são E o quinto passo, conforme você coloca as palavras completamente, abra sua consciência dentro do espaço do seu coração, que você observa ou sente. Respire conscientemente e deixe ir. Sinta-se ir mais profundo. Você pode fazer esse processo uma ou várias vezes com a frequência que desejar. Saiba o quanto você é amado. Nós testemunhamos você e estamos aqui para apoiá-lo. Conecte-se a nós a qualquer momento para o suporte em seu processo. Benção suspleia de anos. Canalizado por Christine Day, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você sente do seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, deixe o seu comentário, porque é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Amém.